A partir de amanhã e durante uma semana, vamos dar a conhecer as propostas de moda para a Estação de Verão do Comércio de Braga, numa iniciativa que intitulamos Semana da Moda Digital. Diariamente, na página do Facebook e Instagram da ACB, vamos dar a conhecer os principais destaques das coleções de 20 lojas aderentes e ficar a conhecer as principais tendências que são identificadas por cada um dos empresários. Aceite o nosso desafio e deixe-se deslumbrar pela qualidade e diversidade da oferta do comércio de Braga. E lembre-se, na hora de fazer as suas compras, pode fazê-lo fisicamente nos estabelecimentos aderentes ou no marketplace ishopbraga.com.